Olá meus belos e minhas belas, bom dia, boa tarde, tudo bom com vocês? Espero muito que sim! Olha quem resolveu dar o ar da graça para vocês, já que vocês me pediram tanto, com tanto carinho para eu dar o ar da minha graça, estou aqui eu! E hoje voltei para mais uma receitinha aqui do canal, e no vídeo de hoje vamos aprender a fazer um delicioso bolo de leite, delicioso e maravilhoso, e muito fácil de fazer. Mas antes já quero pedir para vocês deixarem aquele like esperto, para se inscrever no canal aqueles que não é inscrito, e ativa o sininho para receber todas as notificações de quando eu postar vídeos novos. Sem mais enrolação, vamos para a nossa receitinha! Vamos começar adicionando aqui no liquidificador, dois ovos inteiros, um litro de leite, duas colheres de sopa de manteiga ou margarina, uma pitada de sal, para realçar o sabor do bolo, todos os ingredientes têm que estar na temperatura ambiente, não pode estar gelado. Vamos então agora bater esses ingredientes. Pronto! Bati por uns dois minutinhos, agora vamos aqui acrescentar a nossa farinha de trigo. Vamos agora aqui adicionar a farinha de trigo. A farinha de trigo é sem fermento. Aqui eu tenho duas xícaras e meia de farinha de trigo, sem fermento. Agora vamos só dar uma leve batida. Prontinho, vamos agora aqui passar uma xícara de açúcar nessa forma. Essa forma mede 23 por 8,5. Vou passar aqui com a ajuda de um pincel. Pronto, já passei aqui, olha, a manteiga. Não vou passar a farinha de trigo, mas se vocês quiserem passar a farinha de trigo, fiquem à vontade. Vamos então agora passar a nossa massa para cá, para a forma. Agora a massa já está na forma, vamos levar para o forno a 180 graus. O nosso forno já está pré-aquecido por 40 minutos a 1 hora. E depois eu volto com vocês. Olha aqui, meus amores. O nosso bolo já assou. Ele assou em 1 hora e 10 minutinhos. Vou deixar ele esfriar e depois eu volto com vocês. Nosso bolo já esfriou, meus amores. Olha só. Agora vamos desenformar. Para desenformar, olha, ele solta muito fácil, olha. Uau, que lindo. Virei ele aqui, meus amores. Olha, eu quero esse lado aqui de cima. E vamos partir. Olha só, meus amores. Que espetáculo de bolo, olha. Ficou muito bonito o nosso bolo. Vou tirar aqui um pedaço para mostrar para vocês como ele fica, olha. Tá vendo? Fica muito bom. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Que Deus tome conta de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique com esta maravilha de bolo. 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 A CIDADE NO BRASIL